Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao episódio 200 do InsiderCast. Em uma época que sobram algoritmos que são o princípio norteador das ações, como incluir o fator humano nas estratégias de marketing? Nesse InsiderCast você vai descobrir como o poder de uma mensagem transmitida pode ter um propósito maior. Bom, parece desafiador, né? Quem vai responder isso para a gente é a Tatiana Grácia, que é referência em comportamento de consumo. Ela também é professora da disciplina de comportamento do consumidor no MBA de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas. Ocupa o cargo de diretora de excelência de marketing da Mondelez, que é a Holding, detentora das marcas Lacta, Trident e House. e também é autora do livro Empatia, Humanização, Além do Marketing. Ufa, Tati! Até me faltou o ar aqui para concluir tantas especificações. Seja muito bem-vinda ao InsiderCast! Oi, Bárbara! Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E ufa, é verdade, a vida é assim, né? São muitas coisas, mas com um norte muito claro de para onde ir e aonde quero chegar. Então, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui no episódio 200 para falar de um tema tão relevante e tão contextual. E que tem tanto a ver com o nosso propósito aqui, Tati, que é humanizar as relações corporativas. E hoje a gente vai falar sobre o marketing, né? Com essa pegada mais humana, né? Bom, Tati, eu queria já começar perguntando para você como é que você descobriu que o comportamento do consumidor seria uma verdadeira paixão na tua carreira. Nossa, agora eu vou voltar lá atrás no tempo, né? Eu comecei a minha história... Eu sou carioca, em primeiro lugar, mas moro aqui em São Paulo já há uns 19 anos. E eu comecei a minha história lá atrás, comecei num call center de internet. Talvez para os mais jovens isso não faça mais nenhum sentido. Mas na minha época, do início da internet, a conexão era discada. Então você ligava através do seu telefone, fazia o que a gente chamava de dial up, né? Ligava para um servidor que fazia a sua conexão com a internet. E nesse momento, quando você não conseguia fazer essa conexão e que você estava bem bravo, você ligava num call center. E nesse call center, eu estava lá, nesse momento da história da internet. E nesse call center, ali começou, sem eu ainda saber um pouco do olhar e da vontade de entender cada vez mais o comportamento humano. E por que eu falo isso? Porque ali eu comecei a entender, através de todas as ligações que chegavam, a razão pelas quais aquelas pessoas queriam fazer uso da internet. E quando elas ligavam, dizendo que não estavam conseguindo, elas acabavam explicando para a gente por que elas estavam ligando. Bom, nessa história da internet, eu fiquei. Dali, eu saí e fui montar a primeira startup de relacionamento do Brasil, que se chamava Par Perfeito. Hoje, os mais jovens conhecem por Tinder, Happen, enfim, eu brinto sempre que é o vovô, né? Das histórias de relacionamento no Brasil. Então, eu fui sócia-fundadora do Par Perfeito. E ali, eu continuei a entender cada vez mais o comportamento. Então, naquele momento, na minha história, no Rio de Janeiro, eu era o cupido, né? Então, eu recebia os e-mails, eu respondia os e-mails, eu tentava entender como juntar as pessoas, o que uma buscava, o que outra buscava, o que poderia dar certo. Fiz um monte de casamento no Brasil, ouvi muita história, e comecei a entender que eu gostava muito de ouvir a história das pessoas e tentar buscar algo que pudesse ajudá-la. Bom, nessa história de internet, nesse momento do Par Perfeito, foi a alta da Nasdaq, né? E a internet começou a ferver no Brasil e no mundo. E aí, eu recebi um convite para ir lançar o primeiro carro pela internet no Brasil. Na época, a montadora era Ford. E eu vim, então, para São Paulo. Foi aí que iniciei a minha história em São Paulo. E eu vim para fazer esse lançamento. O que hoje a gente fala muito de construção de base de dados, de entender o teu, todo um CRM e tudo mais, naquela época, falando já de 18 anos atrás, mais ou menos, a gente fazia isso na Ford. Então, eu vim com essa missão. A gente lançou o primeiro carro com configurador, onde você podia escolher a cor, você podia escolher os seus acessórios, você via em tempo real o preço daquele veículo, e você ia até a concessionária, na época, realizar a compra. Já um modelo de venda diferenciado pela internet. E dentro da Ford, eu tive um segundo desafio, que foi cada vez mais conectando com esse olhar de comportamento, que foi entender o público feminino, que era o tomador de decisão do carro que a gente ia lançar. Então, eu recebi um desafio de ajudar a lançar o Ford EcoSport no Brasil. E para isso, a gente montou um comitê de mulheres dentro da indústria automobilística, dentro da Ford. E foi um momento muito gostoso, muito desafiador, porque eu me lembro que essa indústria sempre foi uma indústria, na época, muito masculinizada. E a gente teve um momento em que a gente fez um grande rompimento desse paradigma, e a gente levou para o Salão do Automóvel um estande da Ford, onde as mulheres eram muito bem recebidas, onde as mulheres se maquiavam, onde as mulheres tinham todo um acolhimento, e que elas também poderiam ser tomadoras de decisão na escolha de um carro. Então, a gente democratizou o olhar da compra de carro para o público feminino. Nesse momento, eu estava fazendo bastante apresentações ao redor do Brasil e trazendo esse conceito do olhar da mulher dentro da indústria automobilística, até que, em um evento, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em um painel e a Natura estava lá. Bom, e nessa conversa, para onde eu fui? Fui para a Natura. E na Natura, eu recebi o desafio de ajudar a construir, uma das missões que eu tive foi ajudar a construir a área de insights da companhia. Para quem não sabe, a área de insights é aquela área que, antigamente, se chamava de pesquisa de mercado, mas que pesquisa de mercado é uma área que fazia a pesquisa. Insights já é uma área que você, além de ser responsável por conduzir junto aos institutos de pesquisa as pesquisas, você também tem a missão de interpretar os dados e direcionar, ou seja, trazer insights que ajudem a desenvolver as marcas, os produtos, o pipeline de inovação. E na Natura eu fiquei, fiquei por cinco anos. Ali eu recebi um presente, foi um combinado que eu tive na época, dentro da Natura, que para eu poder ajudar a construir essa área, eu precisava me desenvolver ainda mais com conhecimento científico. E foi nesse momento, então, que eu fui fazer um mestrado em análise do comportamento humano. Naquele momento, então, eu passei três anos fazendo esse mestrado, foi um mestrado que eu achei que ia ser um mestrado um pouco mais fácil, e posso dizer que foi um dos mestrados mais difíceis da minha carreira, mas também foi um dos mestrados mais fascinantes que eu pude passar. E entender o comportamento humano é uma tarefa bastante complexa, e ainda mais nesse mundo em que a gente vive atual, o mundo urbano, o mundo vulca e tudo mais. Bom, dali, de cinco anos dentro da Natura, entendendo o comportamento, liderando a área de insights, aí eu recebi um convite para entender outros consumidores, que hoje, talvez, vocês também sejam, que é de tentar entender a diferença do comportamento entre o consumidor de Halls e o consumidor de Trident, porque esse mesmo consumidor consome as duas marcas. Então, como ajudar a posicionar marcas que falam com esse mesmo consumidor? E, para isso, não adiantava eu ter uma compreensão de dados demográficos. Ah, o famoso dado classe ABC, 18 a 34, enfim, isso já não diferenciava. Então, eu precisava entender comportamentalmente, o que a gente entende, o que está por trás daquele comportamento de consumo. Então, eu vim para a Mondelez, e na Mondelez eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas, muito tempo dentro da área de insights, ajudando tanto uma frente regional, trabalhei liderando projetos para a América Latina, depois eu trabalhei em projetos globais, foi super interessante, entendendo o comportamento do consumidor na Arábia Saudita, Filipinas, foi muito interessante, com grupos de pesquisa e tudo mais. Depois, eu tive a oportunidade de vir para a área de inovação dentro da Mondelez, e por que eu acho esse momento muito marcante na minha carreira? Porque é o momento em que a companhia trouxe a oportunidade de traduzir aqueles insights em ações materiais de inovação, ou seja, a gente traz o insight e começa a colocá-lo dentro de um pipeline de inovação, produtos que venham então a materializar aquilo que a gente entendeu como uma demanda do consumidor, ou hoje se usa muito o nome, quais são as dores do consumidor. Durante um tempo passei então nessa cadeira de inovação, e há um ano atrás recebi um convite para estruturar então uma nova área para a companhia, que é a área de excelência de marketing, que tem essa missão de ajudar a comunidade de marketing dentro da companhia a desenvolver esse olhar cada vez mais humanizado, usando o lado direito do cérebro, que é o lado onde a gente traz da criatividade, da humanização, da empatia, e como a gente pode cada vez mais trazer essas habilidades, desenvolver essas habilidades e aplicar dentro da área de marketing. Então, e aí esse ano, para materializar tudo isso, duas coisas aconteceram na minha vida, dentro da área comportamental, eu descobri que eu tenho uma paixão enorme por uma faixa etária, que é a faixa dos 60 a mais, ou hoje tem muitos falados sobre os 50 a mais também, que é a gerontologia. Então, eu, além de trabalhar como diretora de marketing e de excelência na Mondelez, eu também sou aluna da pós-graduação de gerontologia do Hospital Albert Einstein e estudo o processo de envelhecimento para entender, dentro de um olhar holístico, tudo o que acontece na vida do ser humano quando ele começa a entrar nesse momento, desse ciclo de vida. E, durante a pandemia, tive uma honra enorme e um orgulho enorme de poder lançar o meu primeiro livro, que trata exatamente sobre esse tema, da empatia, que é a empatia e a humanização além do marketing. Então, como eu disse, Bárbara, são muitas coisas dentro de uma história de vida, de carreira, mas ela tem um polo norteador muito claro, que é entender o comportamento, entender a empatia, entender como a gente pode aplicar esses conceitos que muitas vezes são aparentemente intangíveis dentro de uma área de marketing, em desenvolvendo pessoas, ajudando no desenvolvimento de posicionamento de marcas, enfim, é tudo dentro de um único contexto, eu diria. E que contexto maravilhoso, Tati! Fiquei aqui te ouvindo falar, foi delicioso já essa explanação de abertura aqui do nosso episódio, mas eu preciso chamar os meninos aqui para nos fazerem companhia e a gente continuar ainda esse bate-papo, porque temos eles, sim! Os nossos meninos do Insidercast aqui com a gente também, para a gente continuar ainda mais esse papo com a Tati, que hoje promete trazer bem a fundo o que a gente sempre fala aqui para vocês, que é o nosso lema, morno Insidercast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E para começar, eu vou chamar ele, que vem o quê? Sempre o quê? Nas asas dos pombos, de Oz, da querida Osasco, é o nosso empreendedor aqui, que faz as vezes do empreendedor, de quem quer começar um negócio, ele quer começar a sua carrocinha de dogs lá em Oz, porque já é muito disputada. Olha aí, Ofa, hoje é o dia de você entender o comportamento do consumidor de Oz para os dogs aqui com a Tati. Não é? Seja bem-vindo, Fábio Oliveira, e depois a gente chama ele O Rei de Santos e Adjacências, Cleiton Lúcio. Opa, Pá, que apresentação maravilhosa, cada dia melhor essa apresentação do Insidercast, que está gaguejando aqui, número 200. É muita emoção aqui, está com a Tati, está com você, Bah, e olha que introdução, que a gente tem aqui uma convidada de peso hoje para marcar essas duas centenas aqui de episódios desse Insidercast. Vai, Cleiton Lúcio, o menino das luzes. É isso aí, Fábio. Olá, Insiders. Olá, Fábio. Olá, Bah. Muito obrigado, Tati, por estar aqui compartilhando com a gente o seu conhecimento. Realmente, chegamos à marca dos 200 episódios, quem diria, hein? Não é pouca coisa. É um marco que poucas pessoas conseguem porque exige muita persistência, insistência e um pouquinho de teimosia, sim, porque sem isso a gente não segue os nossos planos. Poxa, muito obrigado. Acho que eu vou chamar o pessoal aqui, né? Porque agora a gente vai continuar com as perguntas. Tati, como as empresas podem fazer uso do marketing para gerar conexão e humanização, né? E eu te trago um questionamento. O marketing, ele vai muito além de simplesmente vender produtos e a mensagem precisa ter um propósito maior? Olha, você matou a charada, Cleiton. É exatamente isso. Eu acho que é assim. Durante muitos anos, né? Nas escolas de marketing, nos famosos Philip Kotler, Peter Drucker, né? Os grandes nomes do marketing. A gente sempre aprendeu muito sobre como posicionar e falar dos nossos produtos. Essa é a grande verdade, né? A gente sempre desenvolveu a mentalidade de trazer o produto. O produto como protagonista. O produto no centro das estratégias. Então, durante muitos anos, a gente via propagandas, comunicações, posicionamentos de marca, inclusive falando, né? Olha, meu produto faz três vezes mais isso. Tem a velocidade tal. Limpa mais tantas vezes. Enfim. Então, durante muitos anos, o marketing ficou muito focado no produto. E com isso, a gente estudando o marketing e o que vinha acontecendo no mundo, a gente percebeu que não tinha mais, começou a não ter mais espaço para isso. E o que estava faltando era o marketing estava muito analítico, o marketing estava muito curto prazista. Estava muito focado naquela oferta, naquela promoção ou até mesmo naquela performance. Isso foi um estudo muito interessante que a gente fez na Mondelez, até mesmo antes da pandemia. E a gente chegou a essa conclusão de que o que as pessoas, né, buscavam eram mais conexões. O que elas buscavam era muito mais entrar e entender e se conectar com aquelas marcas. Mais do que simplesmente pegar o produto e fazer uso dele. Elas se conectavam num olhar um pouco mais amplificado. E isso foi muito interessante porque ali naquele momento a gente percebeu que a gente tinha nas mãos uma oportunidade muito grande porque quando a gente fala de snacks, no caso da Mondelez, que são, né, os nossos chocolates, nossos biscoitos, as nossas balas e tudo mais, a gente sabe que esses produtos são produtos que promovem a conexão. Seja uma conexão você com você mesmo no seu momento de relaxamento, quando você chega no final do dia e você senta no sofá e pega um chocolate láctea, seja no seu momento com o seu filho ou com a sua família no final de semana em que você abre um pacote de óleo, seja quando você convida teus amigos para, sei lá, para um churrasco e aí você leva três caixas de bis. Então, são momentos em que o produto ele está ali, mas o mais importante é o contexto em que ele está inserido, né, que é esse contexto de conexão. Entender essa conexão, entender esse momento, essa jornada do consumidor é o que vem cada vez mais fazendo a diferença. Na hora que você entende de verdade essa realidade e esses diferentes contextos, você consegue, então, entender o propósito e começar a estabelecer o que seria relevante para aquele consumidor. E nesse olhar mais ampliado, a Mandelez lançou, então, esse conceito proprietário chamado humaning. E ele não tem uma tradução. Ah, é humanização, é humanizando. O que que é? É humaning. Humaning é um conceito que traz um olhar em que a gente deixa de fazer marketing para o consumidor e a gente passa a estabelecer relações e conexões com os seres humanos. E para isso, as nossas marcas têm que ter um propósito muito claro na vida delas. E essas habilidades que estão aí inseridas para que você consiga trazer essa humanização dentro do marketing são algumas. O primeiro é que você precisa de fato construir marcas que tenham propósitos genuínos. Não dá para você pegar uma marca e construir um propósito e o consumidor não reconhecer aquilo genuinamente na sua marca. Isso, dentro da companhia, a gente fala que está muito ancorado no nosso DNA, que as nossas marcas representam o nosso DNA, que é fazer o snack, é oferecer o snack certo no momento certo feito da maneira certa. Se não entra nesse olhar, fica muito difícil porque aí você não tem de fato marcas que entregam o seu DNA. Um outro olhar muito importante, Clayton, esse olhar de como a gente vai humanizando é que as marcas cada vez mais elas precisam trabalhar a sua habilidade criativa num sentido de parar de ser contadoras de histórias e serem o que a gente chama de story doers, que é fazer histórias. Então, elas fazem parte, elas impactam a sociedade. Elas não são mais marcas que contam sobre histórias e sim marcas que constroem histórias. E dentro disso também, a gente fala muito da humanização dos dados. Hoje a gente sabe que os dados estão aí, que cada relação, cada interação é um momento de conexão e também é um momento de geração de informação. Entender os dados é fundamental, não só fazer uso de um banco de dados, mas sim interpretar para poder conectar e ser relevante. Então, acho que nesse olhar do marketing humanizado é que se constrói esse caminho de cada vez mais as marcas se apropriarem dos seus propósitos, construírem histórias de impacto na sociedade e fortalecerem as suas conexões com os seres humanos, os quais a gente denomina de consumidores. Tati, você foi falando, tem um ciclo aqui na minha cabeça, é o ser humano que compra o produto, logo, é importante que ele tenha uma identificação com a mensagem que está sendo passada. Você deu alguns exemplos já de casos de sucesso da Mondelez, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais com exemplos para que a gente possa mesmo fazer um mergulho nesse conteúdo que eu acho que vai ser super importante aqui para a gente e para a nossa audiência. Vamos lá, Fábio. Então, deixa eu contar um pouquinho de um retrospecto aqui do que aconteceu na nossa história no ano passado. A pandemia, quando a pandemia começou, o momento do isolamento social, era exatamente março do ano passado, certo? Março de 2020, mais especificamente, se eu não estou enganada, 16 de março do ano de 2020. O que acontece em março na indústria? é o mês pré-Páscoa. É o mês que normalmente o consumidor vai ao supermercado começar a se abastecer dos seus ovos de Páscoa, porque existe um ritual no Brasil do encontro familiar. E o que aconteceu nesse ano passado? Tudo foi fechado. De repente, tudo se fechou e o consumidor dentro da sua casa. E naquele momento, foi um momento marcante na nossa história dentro da companhia, porque como marca láctea, a Páscoa, ela tem um significado muito grande. E a gente precisava fazer a Páscoa acontecer, não só sob a ótica de uma marca e como profissionais que atuam na indústria, mas principalmente no sentido mais simbólico e a força da união das famílias. Então, foi ali que a gente, como time, a gente se reinventou e acelerou ferramentas que já existiam, mas que foi de uma forma muito mais rápida, acelerada, com um time trabalhando em formatos novos. Então, todo mundo dentro das suas casas, no Mondelece, segue no home office desde o ano passado, o time do escritório. Então, eu estou no home office desde o ano passado e a gente teve que aprender muito rápido a trabalhar à distância de forma colaborativa, mas a gente tinha uma missão muito clara, fazer a Páscoa acontecer. Naquele momento, foi um momento muito bonito dentro da história de Lacta, dentro da nossa história como profissionais, porque a gente, de fato, conseguiu fazer a Páscoa acontecer e materializou muito dessa humanização, onde cada pedacinho aproxima, cada um na sua toca. E o filme de Lacta, inclusive, depois foi um filme que ganhou, teve um reconhecimento da Ed News, que é muito importante, é um prêmio muito importante, é um reconhecimento muito importante no mercado de comunicação. Foi uma das campanhas consideradas, uma das campanhas mais, eles chamaram de tocantes, mais sensíveis durante o momento da pandemia e foi muito bonito. Então, isso foi humanizar, foi um exemplo de humanização. Logo na sequência, a gente traz óleo faz de contos, então, no dia dos pais, de 2020, a marca óleo, que tem um posicionamento global de continuar brincante, o direito de que toda criança tem o direito de brincar, de participar de uma família e poder brincar. E nesse sentido, então, a gente cria uma campanha chamada Óleo faz de contos, onde óleo vem recontar três contos clássicos da história infantil, à luz da diversidade e inclusão. Então, a gente trouxe, convidamos, o Lázaro Ramos, Lázaro Ramos contou a história de Rapunzel, só que Rapunzel é uma negra com lindos cabelos cacheados, então, Lázaro conta essa história. A gente convidou também o Henrique Fogaça e o Ercovitch, o Alexandre Ercovitch. O Fogaça conta, então, a história de João, o pé de feijão, só que o João ele vem numa cadeira de rodas, então, ele vive toda uma aventura numa cadeira de rodas, de subir o pé de feijão e tudo. E o Fogaça conta essa e o Ercovitch conta, então, o Patinho Feio, que é uma história de uma criança que abraça o ser diferente e é filho de dois pais. Então, a gente traz essa narrativa dos contos infantis à luz de uma diversidade e inclusão, trazendo pessoas, influenciadores que estão nesses lugares de fala que a gente chama o lugar de fala, esses três influenciadores têm o lugar de fala. Essa ação foi tão incrível que a gente começou ela através do ambiente digital, então, era possível você enviar o livro do conto pelo WhatsApp, depois a gente algumas escolas pediram esses livros e a gente fez uma doação incrível para algumas escolas no Brasil e se tornou, então, um marco na história da Mondelez, de uma das campanhas mais bonitas que a gente fez, a gente ganhou um prêmio global dentro da empresa como a campanha com maior humanização dentro desse olhar da diversidade e inclusão, então, isso foi uma materialização muito grande dessa marca e eu te conto mais duas para a gente materializar ainda mais essa humanização. No meio do ano, no final do ano passado, então, a gente sabe que o Papai Noel é parte do grupo de risco porque eles são os idosos e no final do ano passado, então, a gente falou, bom, o Papai Noel tem que ficar em casa e quem vai ajudar ele nessa Páscoa, ou nesse Natal, perdão, e aí o que a gente faz? a gente traz o Coelhinho da Páscoa de Lacta para ajudar o Papai Noel de uma forma lúdica na Páscoa, então, a gente fez toda uma campanha falando com o hashtag Papai Noel fica em casa, o Coelhinho assumiu as renas, foi ajudar o Papai Noel e a gente também ajudou alguns Papais Noéis, algumas famílias a escreverem cartinhas, porque a gente sabe que nessa época do ano essas pessoas em especial assumem a posição de no Papai Noel nos shoppings e aquilo é muitas vezes a receita do final de ano daquela família, então, a gente também ajudou nesse sentido, trazendo impacto social, e agora, no meio do ano, recentemente, Trident cede o seu nome e se torna a marca Prident de orgulho, durante o mês LGBTQIA+, o mês do orgulho, e usando todas as cores do chiclete, a gente cede, então, passa o mês inteiro cedendo as nossas redes sociais para apoiar esse movimento, entramos com aporte financeiro A Casa Florescer, um trabalho super bonito do time de Trident, que ajudou na inauguração da Casa João Nery, que foi a primeira casa para homens trans no país, então, acho que com esses exemplos da Páscoa, de Natal, de Prident, de Ório, a gente começa a entender que é muito mais do que fazer uma comunicação, é muito mais do que fazer marketing, é trazer, de fato, relevância, pessoas ao centro e causar um impacto, ajudar a sociedade dentro do que é possível através das nossas marcas. E é um pouco disso que eu também quero continuar falando contigo, Tati, agora focado de dentro para fora, né? As empresas que miram em estratégias similares a essas que você trouxe aqui para a gente, apostando nesse marketing mais humanizado para gerar essas conexões, também precisam ter em mente que a mudança precisa começar dentro de casa, né? Ela deve refletir os valores da empresa, né? Sem dúvida, a gente acredita muito nisso e a mudança tem que vir mesmo de dentro para fora, né? Então, por isso que a gente reflete os nossos valores da empresa. A Mondelez, ela tem a missão, né? Faz parte da nossa agenda representar a população, né? Por isso a Mondelez hoje, a gente tem dentro da companhia um comitê de diversidade, inclusão e equidade que lidera essa agenda e ajuda a construir exatamente esse olhar de representatividade da companhia como um olhar e um espelho da sociedade. A gente atua muito forte nessa agenda. Quando a gente fala, a gente trabalha hoje com quatro grupos de atuação, né? De grupos dentro dos pilares da diversidade. Um deles é o grupo de mulheres na liderança. então hoje 40% dos 8 mil colaboradores são mulheres dentro da companhia e já 45% assumem cargos de liderança dentro da empresa e eu tenho a honra e o prazer de poder dizer que faço parte desse número e vejo isso acontecer diariamente dentro da companhia nesses anos que eu estou dentro da Mondelez. A gente também tem uma frente muito forte agora na étnico-racial inclusive a gente agora se juntou a Mondelez é uma das primeiras empresas a iniciar um movimento chamado Mover que é o movimento pela equidade racial né? A gente hoje são 47 empresas atuando mas a gente começou lá no ano passado lá atrás quando ainda eram 13 empresas né? E esse movimento é um movimento muito bacana que tem por objetivo capacitar investir na capacitação de pessoas negras e pardas oferecer mais equidade trazer postos de trabalho gerar vagas em liderança então isso também é um reflexo de como a gente atua. Também trabalhamos na frente LGBTQIA+, muito importante dentro da companhia e eu né? A gente trouxe para vocês aí um exemplo claro inclusive da marca Trident e a gente também atua na frente de PCD que são pessoas com deficiência então a gente trabalha nesses quatro grupos de afinidade dentro do comitê de diversidade que permeiam toda a companhia e também é toda uma frente de sustentabilidade também faz parte dos nossos valores cuidar né? A gente diz que o nosso consumidor ele não está aqui também só para consumir o produto ele também tem a preocupação de onde o produto vem para onde o produto vai então as nossas fábricas o jeito como a gente utiliza a nossa água a nossa energia enfim as embalagens recicláveis enfim todo esse olhar integral né? do que a gente faz é um olhar de como a gente quer ser como parte de uma sociedade então a empresa como um espelho da sociedade em suas pessoas e no jeito de atuar Tati agora chegou a hora da pergunta coringa né? A gente ficou curioso aqui Ah meu Deus Não, Calma não se preocupe é bem tranquilo Que ruas e os tambores né? A gente não vai perguntar nada de Lula Bolsonaro essas coisas não não se preocupa aqui não é permitido isso quer dizer a gente já fez uma pergunta parecida mas é só brincadeira Tati durante a sua fala no começo do episódio você falou que você começou a estudar sobre gerentologia né? Eu queria saber qual foi o seu maior aprendizado até o contato com esse público que tem muito conteúdo que é o público mais 50 Você poderia contar pra gente? Ah, adorei Obrigada, Cleiton já gostei da pergunta Olha Olha, eu vou te falar eu acho o seguinte o que eu tenho aprendido nesse meu momento de estudo sobre a gerontologia primeiro que eu acho que muita gente ainda não conhece o que é gerontologia às vezes as pessoas até confundem um pouco com geriatria a geriatria é a parte a especialização da medicina em que cuida do olhar das pessoas idosas a geronta ela tem um olhar multidisciplinar ela tem um olhar holístico pra tudo que acontece a partir dessa faixa etária pela Organização Mundial da Saúde a gente é classificado como a palavra idosa a pessoa que tem 60 anos mais e dentro uma coisa muito bacana que eu venho aprendendo dentro da geronto e um olhar eu sou quase que eu brinco que eu sou um ET dentro do Einstein porque os meus amigos em grande maioria são da área da saúde o meu pai é médico a minha mãe é enfermeira eu fiz o mestrado em psicologia mas eu nunca atuei diretamente dentro da área da saúde então eu tenho aprendido muito e se tem uma área que não tem essa história de não colocar o ser humano no centro é a área da saúde porque é sobre o ser humano então eu tenho aprendido muito e acho que uma coisa muito bacana que vem acontecendo dentro do estudo da geronto é que esse esse olhar né que a gente vem falando bastante sobre um preconceito que se chama etarismo é uma bandeira que cada vez mais a gente vai ver acontecer aqui no Brasil e por que que eu falo isso porque o Brasil é um país que está envelhecendo muito mais rápido do que os países desenvolvidos né então a gente já tem hoje todo um reflexo de um percentual muito alto de pessoas com mais de 50 anos na sociedade e e uma taxa de natalidade muito reduzida então hoje a gente fala de uma taxa de natalidade de 1.7 a gente está em uma menos de 2 diria a gente está em 1.7 a menor taxa de natalidade que o país já teve isso é muito sério pessoal porque para a gente tem estudos que mostram que o número mágico para você manter uma sociedade com a mesma quantidade demográfica populacional você precisa ter um número mágico de 2.1 porque você precisa ter no mínimo duas pessoas para gerar uma e esse 0,1 são para famílias ou pessoas que não puderam ter um filho então é estatística ajudando a manter o que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente tem uma sociedade longeva ou seja uma sociedade que cada vez mais tem pessoas com mais idade essas pessoas a doença a medicina evoluiu muito então as pessoas hoje cada vez mais vivem mais então hoje é muito comum você ver pessoas de 90 anos pessoas comemorando 100 anos 80 anos aí fazendo de tudo morando sozinho consumindo às vezes mais do que a gente e você vê famílias que já não tem mais tanta criança né então hoje você tem uma sociedade longeva você tem menos crianças e o mercado não está preparado para isso então o que a gente vem olhando bastante na Geronto é primeiro a gente vai vai ver e isso já está acontecendo uma 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 onda contra o etarismo o que que é isso quebrar o paradigma de que pessoas com mais de 50 anos ou 60 anos precisam se aposentar esse é o primeiro paradigma que precisa ser quebrado porque ninguém dorme com 59 anos empregado e amanhece com 60 anos dentro de casa aposentado essa é a grande verdade por várias razões primeira psicológica porque a pessoa quem falou que ela quer parar de trabalhar no mundo porque que ela ela vai deixar de ocupar uma posição né então existem muitos mitos no mercado de que essas pessoas não tem um olhar ágil ou que elas não então tem muitos mitos acontecendo e a gente vai ter que cada vez mais quebrar paradigmas hoje quantos trabalhos são ofertados para esse público quantas marcas sabem falar com esse público muito pelo contrário a gente vê muitas marcas estereotipando então ainda precisa é um movimento que está emergindo e que a gente vai ter que olhar de uma forma muito cuidadosa se aproximando muito com muita empatia e humanização para poder entender todas essas dores né e aí dores aqui numa linguagem metafórica e não as dores da idade porque isso daí é etarismo isso daí é você achar que todo mundo que tem 60 anos tem dor é mais fácil eu ter mais dor do que talvez uma pessoa de 60 anos e entender que a nossa sociedade cada vez mais vai ter que se olhar para essa realidade e ofertar hoje esse público já representa 20% do consumo no Brasil é mais de 1.6 trilhão de reais sabe então assim é um oceano azul que as pessoas ainda não identificaram sabe Cleiton o mundo ocidental é um mundo ainda muito ancorado no olhar de que o jovem é que faz sentido o ser jovem é o que faz sentido a gente tem frases que a gente usa que são frases extremamente preconceituosas que a gente não se dá conta eu como mãe já usei essa frase e depois que eu entrei na pós eu aprendi e ressignifiquei que eu falava para minha filha eu tenho uma filha de 8 anos e às vezes eu falava para ela assim puxa Alice esse brinquedo já ficou velho vamos doar? como assim? por que o velho tem que ser doado? que história é essa? então a gente usa frases você tem idade para isso? você acha que você tem idade para isso menina? e são frases extremamente preconceituosas que a gente não se dá conta e muitas vezes não se dá conta não por maldade durante a pandemia a gente viu Cleiton muitos memes muitos memes com relação a essa faixa etária e a gente cada vez mais tem que começar a se aproximar tem que começar a entender tem que começar a ouvir mais para poder entender o que é preconceito o que não é o que a gente pode oferecer de melhor porque é um público que está em alta tem uma relação com a saúde muito importante investem muito na saúde eles estão eles são 92% desse público usa o WhatsApp ou seja eles são sim digitalizáveis e digitalizados porque a pandemia forçou se eles não sabiam fazer compra no e-commerce eles aprenderam porque não tinha quem ajudasse porque eles tiveram que ficar no isolamento social eles querem sim consumir eles querem se entreter eles querem fazer parte eles querem trabalhar não significa que eles vão trabalhar naquilo que eles sempre fizeram mais de 200 mil pessoas do público 50 a mais se inscreveram em universidades esse ano então o meu convite aqui a essa sua pergunta é como a gente pode olhar para esse público com um ângulo diferente e como a gente faz para ir se aproximando dessa geração porque se Deus quiser se Deus quiser mesmo a gente vai chegar lá eu quero eu quero chegar nessa idade então eu prefiro começar a me aproximar desde já Tati e você foi falando foi passando tanta coisa na minha cabeça porque eu tenho dentro de casa dois exemplos dessa faixa etária né se a gente pode assim dizer que é minha mãe e minha avó minha mãe tem 61 acabou de se aposentar mas não vem sem parar de trabalhar pelo contrário ela quer continuar trabalhando não só por questão de renda extra mas por questão de cabeça mesmo de se ocupar de ocupação né e isso que você trouxe para a gente é um é muito claro ali vendo minha mãe vendo minha avó que é o segundo elemento né ali com 80 anos super ativa super lúcida faz tudo sozinha hoje inclusive eu levei até um susto porque ela me ligou do WhatsApp então eu olhei e falei nossa avó como você está moderna né aprendeu a usar o WhatsApp para fazer ligação eu achei o máximo então tudo isso que você trouxe realmente a gente precisa entender que a faixa etária é só um dígito né é um número não eles não deixam de serem consumidores não deixam de ser uma força de trabalho extremamente qualificada né porque tem pessoas extremamente ativas estudadas e e que tem capacidade sim de seguir né então eu acho que realmente a gente precisa começar a olhar com mais delicadeza com mais cuidado para essa geração né com quem a gente tem tanto a aprender como você muito bem disse aqui no ocidente a gente tem esse preconceito né já a pessoa ficou entre aspas e até usando o teu exemplo da frase né ficou velha não ficou velha ela é muito mais experiente que a gente a gente tem que se mirar nos ocidentais que vem nos mais velhos o respeito a admiração e o exemplo né eu acho que foi muito importante muito legal isso que você trouxe para a gente nessa questão etária só pontuando né o que você foi falando eu acho que nós ocidentais temos essa visão sobre as pessoas mais velhas porque sempre foi cultuado jovem e também porque nós não tínhamos tecnologia suficiente em todas as áreas para lidar com a idade eu quero dizer o seguinte né por exemplo nós estamos migrando para uma sociedade cada vez mais tecnológica então não é mais necessário que a pessoa tenha força física para ser valorizada entendeu então antigamente era muito valorizado por isso e as pessoas quando iam envelhecendo elas iam sendo colocadas de canto porque nossa sociedade como é ocidental ela é muito mais competitiva ela é muito mais voltada ao ego do que a sociedade asiática e a sociedade africana também né os africanos eles valorizam muito os seus idosos né eles tem muito respeito porque são eles que carregam a sabedoria do povo então assim a tendência eu estava até discutindo isso com os amigos meus hoje que a tendência de ter equidade em todas as áreas que hoje a gente tem preconceito é muito grande porque por exemplo quando a gente fala de igualdade de homens e mulheres também ou se a gente olhar para trás a gente vê que trabalho antigamente era algo voltado para coisa braçal então até as mulheres eram mal vistas porque elas não conseguiam competir fisicamente com os homens mas à medida que a tecnologia vai substituir na força braçal o que conta realmente é a capacidade intelectual de cada um e nessas áreas as pessoas que tem mais de 50 anos cara desculpa mas a maioria das pessoas dá muito banho em conhecimento em capacidade em intelectualidade se a gente comparar com as gerações mais jovens de 20 anos de 30 anos tem muita gente que tem muito mais idade que a gente que ela não fica para trás no ramo tecnológico a sua avó é um exemplo hoje ela sabe usar o whatsapp mas tem muita gente com mais de 60 anos 70 anos que está na vanguarda da tecnologia e você vai falar para essa pessoa você está velha vai se aposentar nunca isso não existe mais então assim à medida que nós vamos evoluindo tecnologicamente até na área da medicina isso se torna desculpa o termo vou ter que falar um termo um pouco pesado mas se torna um preconceito idiota porque se você já pode fazer uma modulação hormonal hoje em dia uma pessoa de 50 anos pode ter uma vitalidade e aliada com o conhecimento dela e a inteligência dela pode bater facilmente uma pessoa de 20 essa que é a verdade então é muito legal ouvir a sua fala Tati e eu acho que a gente precisa realmente aprender e correr atrás do prejuízo nessas questões parar de ver com preconceito as pessoas que tem um pouco mais de idade e aprender com elas essa é a grande sacada eu acho que a gente vai ter nos próximos próximos anos aí para frente é isso aí Cleiton a gente isso é uma super dica que eu deixo aqui porque não é todo mundo que está olhando para isso e a gente está vivendo um momento na história da humanidade em especial no Brasil a gente usa muito o termo intergeracionalidade que é o que significa isso são várias gerações convivendo e a gente entender o que cada geração tem de melhor para dar vai ser a grande virada nesse olhar da humanidade e da capacidade que a gente tem como uma sociedade de evoluir porque a tecnologia está aí a medicina está aí e cada vez mais a gente tem essa sociedade longeva então como fazer uso da intergeracionalidade é a grande pergunta do século onde a ONU já trouxe que esse é o século do envelhecimento saudável então a ONU divulgou no final do ano passado 2021 como o século do envelhecimento saudável quando a ONU fala isso o que está por trás e quantas oportunidades a gente tem por trás como profissionais e seres humanos para caminhar muito legal tudo o que vocês falaram eu acho que a gente carrega ainda muito resquícios da revolução industrial em todos os setores no nosso jeito de trabalhar no nosso jeito de viver e a gente tem que se livrar dessas amarras você via o acesso à saúde como vocês falaram mudou completamente a tecnologia você via uma pessoa no passado da minha idade hoje eu me sinto muito jovem com 42 anos eu via no passado quando era muito novo a pessoa velha usando o tom pejorativo mas eu não me sinto assim a gente vai chegar nos 50 60 70 não vai se sentir velho mais porque não é a gente passou dessa fase Fábio só complementando rapidinho que eu lembrei uma coisa durante a sua fala gente a gente tem que reparar o seguinte uma coisa muito revolucionada está acontecendo e poucas pessoas estão dando atenção que é o famoso metaverso eu acho que em 5 ou 10 anos muitas coisas que a gente faz hoje fisicamente vão ser feitas no metaverso e no metaverso como eu disse você não precisa ter o físico de uma pessoa de 20 anos para fazer as outras coisas é 100% intelectual o Google até mudou o nome o Facebook o Google mudou o nome e o Facebook mudou para meta o nome porque eles estão querendo migrar já para esse novo universo porque cara vai ser tudo digitalizado então preconceito etário eu acho que não vai durar muito tempo não e outra coisa é engraçado que a gente percebe que a cada episódio a pauta de diversidade e inclusão vai cada vez mais ficando fácil de ser entendida e de ser assimilada pela maioria das pessoas eu por exemplo eu não era do mundo corporativo então no começo quando o pessoal falava de diversidade e inclusão eu tinha até um certo resquício quer dizer um certo preconceito porque tipo assim para quem está fora pensa que as empresas fazem muito estratégia de diversidade e inclusão para inglês ver muitas vezes é assim que acontece tipo assim aqui nós somos uma empresa diversa mas depois que a câmera fecha olha agora volta o novo aula eu tinha esse preconceito mas à medida que eu fui conversando com as pessoas eu fui percebendo que a diversidade de inclusão ela é uma tendência que veio para ficar assim como também quebrar essa tabu de idade vai ser uma tendência impossível só isso que eu queria comentar gente eu queria falar agora de livros eu acho que é um tema que a gente pode entrar e poder explorar um pouco mais perguntar aqui para a nossa convidada para a Tati eu vou até dar um exemplo aqui eu acho que um filme que marcou a maioria das nossas vidas foi a fantástica fábrica de chocolate com William Onca o quanto aquele filme traz de humanização de um produto de um chocolate e o quanto a gente está naquele universo de fantasia de alegria naquele famoso rio de chocolate a navegação os personagens do filme o enredo do filme é encantador eu imagino que a gente tem aqui uma vasta bibliografia com vários livros inclusive estou muito interessado em saber mais do livro da Tati que é Empatia e Humanização Além do Marketing porque ela deve trazer muito disso no contexto e eu queria perguntar para a Tati para ela falar um pouquinho do livro dela e também trazer algumas sugestões bibliográficas para a gente poder estudar mais sobre esse tema e saber um pouquinho mais Tati Boa, Fábio legal você ter trazido o William o William Onca é interessante desde que da minha graduação quando eu formei em comunicação social eu sempre fui uma fanática dos contos infantis sim Disney para mim Pixar assim sério se eu tiver que escolher um filme eu sempre vou para esses porque eu acho que eles são capazes de transmitir mensagens duras de uma forma muito sutil esse final de semana eu assisti de forma intergeracional estava eu minha filha e minha mãe inclusive a gente reassistiu o filme Robôs ele nem estava aqui no meu script mas aconteceu aqui na minha cabeça eu lembrei desse filme não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir esse filme mas assim gente é da fala 1 na hora que o robô vem um bebê vem para a família é assim é um show de humanização é um show de empatia é um show de mensagem né então assim falando sobre humanização eu acho que quem quer começar a olhar de uma forma diferente começar a olhar para Pixar começar a olhar para Disney quando trolls fala de uma forma meio fluffy mas fala sobre o momento do abraço gente qual foi a última vez que você de fato abraçou alguém não é verdade ó empolgura então assim dá uma olhada o filme que ganhou o Oscar de animação Soul o que é aquele filme gente pelo amor de Deus falando de alma o que é aquele cantor que ele queria ser cantor de jazz né então eu acho que eu indicaria assim se tem um arsenal que eu sou fanática é por esse universo e sempre atrás das mensagens como é que eles conseguem traduzir né Ralph lembra do Ralph o filme como eles explicam a internet como é que eles conseguem entrar ensinar minha mãe saiu daquele filme entendendo sobre o que está por trás das redes sociais da internet né então o Google e ó não são filmes que foram lançados agora né são filmes que já estão aí então os caras são muito visionários e conseguem traduzir muito bem o que eles querem dizer agora falando de empatia e de literatura por incrível que pareça a gente tem ainda a empatia muitas pessoas acham inclusive que empatia é autoajuda né e eu brinco que empatia não é autoajuda mas ajuda muito então a gente tem aqui eu tenho aqui alguns autores que eu usei que convivem muito comigo né me inspiram muito no que eu faço eu começo pela Brené Brown acho que a Brené Brown ela é ela tem uma frase que fala assim que a coragem nos dá voz e a compaixão nos dá ouvidos e sem as duas não há oportunidade de empatia e conexão então essa é uma frase da Brené Brown a Brené Brown é uma psicóloga né lá de fora lá dos Estados Unidos e ela ela traz muito tema sobre coragem vulnerabilidade o poder da imperfeição e eu acho que pra gente pensar em empatia a gente tem que assumir né essa imperfeição essa humildade essa capacidade de se colocar no lugar do outro e Brené Brown vem muito legal ela tem uma literatura bem vasta nessa parte da coragem de ser imperfeito enfim eu acho que é uma literatura que eu super recomendo por um outro lado a gente tem o professor Jami Uzak que é uma referência no tema empatia ele tem vários TEDs disponíveis que dá pra acessar ele teve um livro que ele lançou que chamava A Guerra pela Gentileza Construindo Empatia em um Mundo Fragmentado então ele é um especialista da área de empatia super interessante lá de fora trazendo um olhar pra quem tá dentro e à frente de liderança a Kim Scott ela traz um livro sobre empatia assertiva e esse livro é um livro bem interessante porque se tem uma coisa na vida que é difícil é dar feedback quando você é um gestor quando você é um líder como é que você dá um feedback pra uma equipe pro seu time mas de uma forma que você construa que você faça aquele time andar pra frente que continue motivado então acho que Kim Scott ela traz uma forma muito prática dentro desse livro várias dicas muito legais e num olhar um pouco mais diria filosófico e mais ampliado eu gosto muito do Leonardo Boff eu acho que o Leonardo Boff ele vem trazer as bases históricas e científicas num olhar mais ampliado da empatia Leonardo Boff fala que empatia é um ato de generosidade solidariedade e sobrevivência da humanidade então é um olhar mais ampliado da empatia pra ser super honesta no Brasil e essa foi uma das razões que me impulsionou a escrever esse livro a gente eu não encontrei um livro que falasse sobre empatia dentro da área que fosse dentro do mundo organizacional mais específico da área de marketing então eu tomei essa liberdade de lançar esse livro de vir aí tentando protagonizar nesse sentido da gente ter um livro brasileiro onde a gente consiga olhar a empatia pelas diversas frentes diversas lupas então no meu livro o meu primeiro capítulo fala sobre empatia e o público 50 a mais então empatia para não estereotipar então eu tenho um capítulo dedicado a esse segmento e esse é um livro que mistura teoria e prática então eu venho trazendo uma série de teorias mas ao mesmo tempo ele é todo um livro interativo com QR codes onde você consegue ler apontar o seu celular e ver campanhas e TEDs e reportes dentro daquele tema então são capítulos independentes então tem um capítulo sobre empatia e diversidade um capítulo sobre empatia e tecnologia empatia e redes sociais o novo pensar do design thinking o modelo evoluído do design thinking para pensar e trazer empatia e humanização ao centro enfim então acho que esse livro é um livro que eu escrevi com muito carinho e tenho muito orgulho dele porque ele tenta reunir de alguma forma esse olhar da empatia dentro do marketing e dentro de todas as áreas de atuação que esse profissional pode vir a liderar Tati só antes de dar a vez aqui para o Clayton que vai fazer a próxima pergunta você foi falando dos filmes da Disney da Pixar enfim dos grandes estúdios e aí me veio muito a lembrança da Moana porque no filme da Moana além da gente falar de empoderamento feminino de coragem que tem muito a ver com a Brené Brown a gente fala muito do etarismo também por causa da avó da Moana que é o exemplo para ela ali de liderança de força ela é a líder ali da comunidade então eu acho que a Moana resume muito do que a gente está falando hoje aqui é um dos filmes que depois que eu assisti depois já de no alto dos meus 33 anos eu assisti a Moana mas eu me identifiquei muito eu gostei demais da mensagem e é exatamente o que você falou eles trazem de uma maneira muito sutil muito leve coisas que são muito pesadas não só com a Moana o Divertidamente é um outro filme extremamente complexo pesado até em certos afeitos ali e esse eu fui assistindo cinema e eu saí do cinema com aquela sensação de caramba esse desenho não é para criança é muito complexo para entender tem muita camada ali no meio e como é legal isso numa sutileza você tratar assuntos tão delicados e você conseguir impactar não só as crianças pelo lado lúdico mas todo mundo e é muito interessante isso que você trouxe para a gente e eu acho que agora a gente vai até falar um pouquinho sobre essa coisa de liderança sobre esse lado mais materno mais feminino né Cleiton isso aí a gente falou muito sobre desafios lá no começo da sua pergunta mas eu queria saber assim além dos desafios que você já superou e que você passou eu queria saber o seguinte você falou sobre a sua filha qual legado você desejaria deixar para ela olha Cleiton que pergunta difícil para uma mãe de filho único porque eu sou essa de um ponto sete aí tenho uma filha já brinquei com ela que ela vai cuidar de dois então é um para dois é exponencial o cuidado que ela vai ter com o espaço dela mas eu assim eu acho que o legado que eu gostaria muito de deixar como mãe que ela utilize os dois lados do cérebro dela eu acho que de um lado todo esse movimento analítico crítico tecnológico porque eu sou uma super fã da tecnologia afinal de contas comecei a minha história num call center de internet então assim eu vejo a tecnologia com um olhar muito purista apesar de muitos olharem a tecnologia como os fake news ou tudo mais tem sempre tudo na vida tem dois lados mas eu sempre procurei o lado otimista das coisas então assim eu sempre vi a tecnologia afinal de contas eu queria ter feito para unir pessoas então eu realmente acredito que esse olhar da tecnologia da aproximação tecnológica é um olhar que eu desenvolvo nela e quero deixar eu sempre fui uma das mães que muitas vezes recebi crítica do tipo puxa Alice você vai deixar Alice mexer no celular num tablet com quatro anos de data eu falei vou porque esse vai ser o mundo dela então eu prefiro que ela comece já e que eu possa de alguma forma informá-la e ajudá-la nessa construção do comportamento tecnológico então essa é uma coisa importante que eu sempre trouxe eu e meu marido muito forte para Alice mas por outro lado eu também sou filha de enfermeira eu sou filha de médico eu fiz psicologia eu tenho uma grande parte da minha família na área da saúde então eu também trago para Alice esse outro olhar que é o lado direito do cérebro que é esse olhar da emoção que é esse olhar da criatividade que é o olhar para diante do outro entender o outro como um ser humano diferente importante e que merece ser valorizado e isso não é filosofia demagogia isso é a crença né então dentro da nossa família a gente acredita muito no poder das diferenças sabe a gente acredita muito nessa valorização e a gente acha que isso é construir um mundo melhor eu quando eu comecei minha vida comecei minha vida no marketing e eu fui cada vez mais indo para a área da psicologia justamente para entender como eu posso ajudar nessa construção do comportamento eu brinco que a minha filha é a minha maior experiência de vida né porque aos poucos a gente vai construindo esse comportamento de forma coletiva então quando a gente faz uma escolha familiar né e que a gente fala puxa o que que Alice vai estudar né então agora Alice está planejando 2022 dela se de um lado ela está fazendo robótica ela também está fazendo teatro se de um lado ela está jogando xadrez ela também está fazendo aula de canto então eu acho que o legado é a gente oferecer as possibilidades e mostrar que não tem um lado melhor que o outro tudo é possibilidade e na vida toda conexão também é uma possibilidade curiosamente a minha filha ela tem uma paixão muito grande pelos animais completamente enlouquecida pelos animais ela diz aos oito anos que ela quer ser veterinária e eu tenho muito orgulho disso porque acho que é uma escolha também muito humana né então que vem muito da do pai da nossa família a gente também a gente eu vi né seu cachorrinho Cleiton a gente também tem uma pug que se chama Clotilde então esse cuidado essa inclusão né da diversidade dos animais eu acho que esse é o papel dos pais oferecer possibilidades dentro do que é possível e cada vez mais mostrar que o diferente importa e que a escolha é individual cada um tem a sua e que todas merecem ser respeitadas eu acho que esse é o legado que eu quero deixar como mãe poxa que legal tudo que você falou Tati a gente fica aqui até arrepiado emocionado porque não tem nada melhor do que para uma mãe que deixar um legado por um filho né um filho olhar para trás e ver com orgulho da mãe do pai que se tornaram né olhar a história desse pai dessa mãe e tudo que você trouxe aqui tá muito interligado com o que você realmente vive na sua carreira profissional e na sua vida pessoal tá tudo muito interligado hoje não dá para desconectar você ser uma pessoa dentro do escritório e ser uma outra pessoa fora do escritório com a sua família é impossível é isso que a gente vem falando muito aqui no Insidercast o nosso propósito é realmente humanizar essas relações corporativas e trazer temas com viés mais emocional como foi o seu hoje aqui com a gente mas antes da gente ir embora Tati e antes de você fazer seu pedido façó eu lembrei aqui de uma coisa que eu queria ter comentado agora há pouco me lembrou muito nessa trajetória toda que a Tati foi contando aqui para a gente de todo o ambiente mais humanizado no mundo corporativo o episódio que a gente fez com a Patrícia Amato que ela fala que ela sente falta de uma palavra no mundo corporativo e que a gente quase não vê mais e eu vi muito no jeito da Tati falar e no que ela trouxe que é o amor a gente quase não vê isso no mundo corporativo mas hoje eu vi muito presente aqui no nosso episódio com a Tati com certeza foi um episódio de muito amor e muito mais do que empatia porque a gente ouve falar hoje muito no mundo corporativo da empatia mas ainda estamos caminhando para falar de amor no mundo corporativo e quem sabe um dia a gente não chega lá com essas mensagens que a gente tem trazido aqui no Insidercast que a Tati tem militado aí também nos trabalhos que ela vem fazendo com o marketing e a gente é um veículo e a gente tem a nossa responsabilidade para fazer esse mundo melhor Tati antes da gente ir embora queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes de contato para a gente poder estar mais próxima dos seus trabalhos e de você muito obrigado Tati Ah Fábio obrigada a você pelas palavras pela Bá e também o Clayton eu acho pessoal que assim como você usou a palavra militância e é de verdade uma militância porque muitas pessoas ainda acham que falar de empatia é algo muito talvez intangível é algo talvez muito teórico e a verdade é que não é nada disso na verdade isso é uma prática diária e se você não exercitar você não vai conseguir evoluir e se você não exercitar você não vai errar então assim o meu grande recado é que se você acredita que de verdade a empatia e a humanização é capaz de transformar as relações ainda que as organizacionais pratique não tenha vergonha de achar que às vezes você você usou a palavra amoroso você ser amoroso você ser gentil muitas vezes a gente entra em reuniões e a gente acha que a gente tem que falar mais do que escutar será? Deus deu pra gente dois ouvidos e uma boca por que será? então assim eu acho que se você acredita nesse modelo de mundo não tenha vergonha pratique às vezes o outro vai ser mais agressivo o outro vai ser mais duro e está tudo bem ele não está errado esse é o jeito dele ser mas não deixe de ser você então eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui pra cada um é que seja sempre você do seu jeito encontre a sua essência e siga militando por ela se vai ser dentro do mundo corporativo se vai ser empreendendo se vai ser escrevendo um livro se vai ser dando aula não importa você vai encontrar o seu canal de expressão aquele canal que melhor combina com você e que permite você ser você porque sinceramente se a Mondelez não me deixasse ser quem eu sou eu não estaria lá há 10 anos então assim eu consigo ser eu eu consigo caminhar na minha militância na minha jornada e sempre vindo apoiada pela companhia que eu estou e por tudo que eu faço então eu acho que é isso encontre o seu lugar seja você e nunca desista se aquele lugar não te aceitar desculpa ele não merece você você vai encontrar aquele lugar que você merece estar com certeza mas sempre conecte com a sua essência não tente seguir o propósito ou a visão dos outros siga a sua visão ela está dentro de você então essa é a grande mensagem que eu queria deixar bom os meus contatos eu no LinkedIn eu estou como Tatiana Grácia no Instagram eu estou como Tat Grácia tat.grácia eu sou bastante ativa no LinkedIn sou bastante ativa no Instagram gosto muito de gerar essas conexões gosto de falar com as pessoas falando o Clayton falou do metaverso esse foi meu post de ontem ou antes de ontem então assim exatamente questionando sobre como será daqui pra frente quais os comportamentos que vão ou que podem ser impactados a partir do meta então gosto muito de interagir deixo aí meus contatos e convido também vocês a conhecerem o livro estou até com ele aqui na minha mão tenho um carinho enorme por esse livro porque eu escrevi esse livro dentro desse quarto que eu estou e eu finalizei esse livro eu estava com Covid por incrível que pareça eu peguei o Covid com todo isolamento social que eu fiz todos os cuidados que eu tenho como pessoa que atua também na área da saúde peguei Covid fiquei três semanas aqui nesse quartinho com aquele com aquela fotinho ali atrás com o azul com o meu anjo da guarda e terminei o meu livro então eu acredito que esse livro ele é um livro muito abençoado não só eu não tenho o menor interesse comercial no livro mas eu tenho o maior interesse em que as pessoas entendam o que eu quero dizer sobre empatia e para aqueles que curtem e querem militar por esse caminho utilizem ele como uma de suas referências então esse é o meu convite aqui poxa Tati a gente ficou muito feliz com o episódio de hoje e foi muito especial e marcante por ser o episódio 200 e receber de um tema tão especial que é a humanização do marketing se a gente está procurando humanizar as relações corporativas que como a gente diz aqui no episódio tudo começa por dentro da relação começa com você primeiro sendo você mesmo e depois ter uma empatia de se colocar no lugar do outro isso começa no mundo corporativo com as pessoas e a gente vê trabalhos como o que você falou de humanização do marketing de levar propósito e propósito genuíno real para a vida das pessoas isso foi muito marcante para a gente nesse episódio eu entendo que a gente só é capaz de entender as pessoas se a gente conseguir sentir como elas verdadeiramente eu queria mandar um abraço para todos os insiders agradecer por esses 200 episódios agradecer a Tati agradecer ao Cleiton Lúcio mas antes a Barra Rodrigues e o Cleiton Lúcio Cleiton obrigado foi mal Fábio apareceu do nada mas está tudo certo está tudo certo obrigado Fábio obrigado Barra Tati foi uma honra poder te conhecer e bater esse papo aqui o tempo nem passou a gente está quase uma hora mais de uma hora aqui batendo esse papo mas foi muito legal e foi assim muito fora da pauta isso que é o mais interessante e foi muito divertido poder conversar com você acho que como insight eu tive aqui que o marketing ele realmente ele vai muito além das vendas e ele pode ser uma ferramenta poderosa para criar laços e aprofundar conexão com o seu cliente então empresas não pensem apenas no método botine de fazer marketing compre, compre, compre não criem conexões use o marketing para realmente levar a sua mensagem levar o seu porquê para os seus clientes e quando os seus clientes entenderem o porquê da sua empresa existir o porquê de vocês fazerem o que vocês fazem naturalmente os clientes vão aparecer e não vão ser clientes vão ser parceiros por uma vida toda outra coisa também que ficou muito legal aqui nesse episódio ele nem estava na pauta mas foi um bate-papo extremamente prazeroso foi sobre a questão da tecnologia da medicina e como ela vai impactar nos preconceitos que a gente tem hoje então seja o preconceito sexual seja o preconceito étnico seja o preconceito etário à medida que a tecnologia evoluir à medida que as técnicas de medicina evoluírem cada vez mais vai se tornar algo sem sentido ter preconceitos porque cada vez mais nós estaremos nivelados pelo intelecto e quando eu digo assim vai perder o sentido eu acho que nunca houve sentido em ter preconceitos na verdade se eu fosse fazer um advogado diabo aqui eu falaria que o preconceito foi uma maneira do ser humano lá atrás há muitos milênios se proteger de algumas ameaças mas que hoje não faz sentido nenhum e é uma desculpa de algumas pessoas com baixo intelecto pra fazer mal a outras então à medida que a tecnologia foi evoluindo de fato seja os meios tecnológicos como a gente falou aqui do metaverso e tudo mais seja as terapias na área da medicina esse preconceito etário esse preconceito sexual esse preconceito étnico ele vai deixar de existir e nós torcemos pra estarmos vivos para ver esse mundo assim nós aqui no Insidercast como eu sempre digo nós queremos um mundo melhor e por isso nós damos palco para as pessoas que acreditamos que vão trazer mensagens desse mundo melhor então agradeço novamente a Tati por ela ter compartilhado esse tempo e o seu conhecimento com a gente Insiders muito obrigado por vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui e agora é com a Bá Rodrigues vai com você a gente não poderia finalizar esse nosso primeiro ano de Insidercast o nosso episódio 200 de uma maneira melhor do que o que a gente acabou de fazer aqui contigo eu acho que você reuniu tudo o que a gente tenta trazer ao máximo aqui da questão de humanizar as relações corporativas mostrar realmente que no final do dia são pessoas lidando com pessoas trazer esse lado humano de todas as relações de ter coragem de extinguir preconceitos de ter sensibilidade a gente está tentando realmente fazer algo diferente para deixar nossa marca no mundo também no sentido de mostrar que todo mundo é igual eu sou a mais chorona aqui dos três eu sou a pessoa que você menciona e por muitas vezes eu fui como você disse no teu recado final fui questionada por esse jeito de ser de você tem que ser mais dura você tem que ser mais fria você tem que ser racional e eu acho que esse espaço permite a nós três e a todo mundo que a gente recebe aqui ser quem realmente é e é isso que a gente mais tenta trazer aqui esse espelho de que é possível sim ser quem se é e chegar onde se quer então foi um presente enorme receber você aqui no nosso episódio 200 nessa marca tão importante para a gente foi menos de um ano efetivamente de trabalho mas diariamente aqui gerando conteúdo 200 pessoas maravilhosas que passaram por aqui compartilharam com a gente suas experiências seus conhecimentos suas histórias e é isso que a gente pretende continuar fazendo até a gente chegar a marca de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos então só agradecer a você Tati por estar aqui com a gente ao Fabiano que acompanhou e indicou a Tati aqui para a gente hoje e agradecer muito a vocês insiders pela audiência pelo carinho e por tudo que vocês têm feito e tudo que o Insider Cash tem se tornado e ainda vai se tornar meu muito obrigada a todos vocês muito obrigada aos meus companheiros sócios parceiros e amigos de jornada Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira sem vocês a gente também não estaria aqui eu não teria feito tudo isso eu vou encerrar porque senão eu vou começar a chorar gente muito obrigada se você gostou curta compartilhe em todas as suas redes sociais LinkedIn Instagram Facebook arroba Insider Cash no YouTube arroba Insider Cash e se você tem uma dúvida sugestão ou crítica escreve para a gente no contato arroba insidercom.com quiser fazer uma parceria com a gente é no mesmo e-mail também nosso muito obrigado a você insider e a gente se encontra no próximo insidercast até lá e aí e aí